Hoje nós vamos falar sobre adubação de morango. Você que gosta de plantar morango, tem aquele espaço aí no seu quintal, no seu jardim, ou até mesmo você que nunca plantou morango, mas tem vontade de plantar um pé de morango para comer um moranguinho fresco, você pode cultivar num vaso dentro de casa. Esse vídeo é pra você. Eu vou te dar todas as dicas de como adubar o pé de morango para ele dar muitos frutos. E assim você vai poder ter sempre um moranguinho fresco para colher do pé e comer na hora. Vamos lá? Nós estamos no mês de maio e aqui no Hemisfério Sul, os meses de maio, junho e julho são os meses ideais para plantar morangos. Isso mesmo, nesses meses a gente planta o morango e ele vai começar a produzir logo na primavera os primeiros frutos. A primeira coisa quando falamos em cultivo de morango é o solo. O morango gosta de um solo bem estruturado, com pH entre 5,5 e 6,5. E bem drenado também e rico em matéria orgânica. Com essas condições ele consegue desenvolver bem as raízes e produzir muitos frutos e além disso ele quase não pega doenças. É muito fácil de cultivar. Comece escolhendo um cantinho aí no seu quintal ou no seu jardim, onde pegue pelo menos 6 horas de sol direto, porque o morango gosta de sol, ele não suporta ficar na sombra. Se pegar mais de 6 horas, melhor ainda. Se você vai cultivar em um vaso, procure aquele canto da sua casa, onde bate pelo menos 6 horas de sol, para que ele possa crescer, ficar vigoroso e produzir muitos frutos. Se você vai cultivar em vaso, o tamanho do vaso é mais ou menos 30 centímetros de boca por 30 centímetros de altura. Esse é o vaso ideal para colocar uma planta de morango. Ela vai produzir até 2 quilos se você fizer todas as adubações e seguir todos os cuidados necessários e usar uma muda de qualidade. Começando pelo preparo do solo, primeiro vire bem a terra, deixe ela fofinha e quebre todos os torrões. Depois, aplique adubo orgânico, pode ser esterco de curral curtido, esterco de galinha curtido, humus de minhoca ou composto orgânico. Eu estou usando aqui este esterco de galinha curtido. Eu coloquei aqui neste canteiro aproximadamente 2,5 kg deste esterco curtido. Olha só, ele está bem soltinho, bem seco. Procure sempre colocar o esterco seco, assim que fica mais fácil para você pesar e saber a quantidade. Também fica muito mais fácil de espalhar. Se você for colocar o esterco curtido e ele estiver muito úmido, ele acaba virando várias pelotas e você não vai conseguir espalhar ele no canteiro. Deixe ele secar alguns dias para ele conseguir ficar soltinho e você conseguir espalhar. Importante, incorpore este esterco a pelo menos 20 cm de profundidade, para que ele possa se distribuir no solo, para que os morangos consigam atingir as raízes, para que os morangos possam pegar este esterco nesse espaço. Juntamente com esta quantidade de esterco, você pode aplicar 150 gramas de adubo mineral com a formulação 10, 10, 10, que é um adubo bem equilibrado. Esta vai ser a adubação de plantio. Isto deve ser feito pelo menos 30 dias antes de você plantar as mudas. Se você fizer esta adubação aqui no canteiro e plantar a muda logo no dia seguinte, ela vai morrer, porque o adubo ainda vai estar muito forte e vai queimar as raízes. Esta é uma dica importante para você. Faça adubação conforme você viu aqui, mas espere pelo menos 30 dias para plantar a muda de morango. O mesmo vale para quem vai plantar morango em vaso. Olha só este vaso. Se você vai plantar em vaso, use um vaso em mais ou menos de 30 centímetros de boca por 30 centímetros de altura. Este é o vaso ideal para pôr uma planta. Como já foi falado antes, ela vai crescer aqui, vai ter espaço para crescer as raízes e vai se desenvolver muito bem. Dentro deste vaso, você pode colocar terra do jardim, terra do quintal, mas prefira comprar um substrato. Quando você usa terra do quintal, terra do jardim, geralmente ela está cheia de sementes de pragas, de mato. E isso vai crescer aqui e vai concorrer com o morango. Vai atrapalhar o desenvolvimento das raízes dos morangos. Então procure comprar um substrato. Eu uso este substrato aqui, que é para hortaliças. Olha só. Ele vem pronto, já é soltinho e está livre de qualquer tipo de semente de mato, de inso. Neste substrato, você vai seguir a mesma recomendação que eu fiz lá para o canteiro. Só que aqui dentro do vaso, você vai pôr um pouco menos de adubo, porque com 30 centímetros de boca, você não vai ter um metro quadrado de canteiro. Então vamos usar uma dose menor. Aqui você pode colocar meio quilo de esterco bem curtido e você pode colocar 50 gramas de adubo 10, 10, 10. Mas misture bem no substrato, espere 30 dias e aí você já pode plantar a muda do seu moranguinho. Uma dica importante. Mudas de morango. Tem um vídeo aqui no canal que explica tudo sobre as mudas de morango. Muitas vezes as pessoas fazem tudo certinho. Preparam a terra ou compram o vaso, fazem toda a adubação correta. Mas as mudas utilizadas são mudas ruins e aí a produção vai cair. Não vai ser aquela produção total que eu falei de até 2 kg por pé de morango. Procure na sua região quem planta morango e peça para ele onde que ele compra as mudas. E aí você pode ir lá também adquirir algumas mudas. Você também encontra boas mudas nas lojas confiáveis, nas floriculturas e agropecuárias confiáveis. Então não use qualquer muda de morango que você vai acabar perdendo o seu tempo. Assista aqui no canal um vídeo sobre as mudas de morango. Isso vai te ajudar muito a entender um pouco mais e saber escolher as mudas na hora de comprar. Terminada a adubação lá no canteiro ou então aqui no vaso, vamos colocar a muda. No canteiro, lembre-se de garantir o espaçamento de 20 a 30 centímetros por planta. Eu sugiro 30 centímetros para ela ficar mais arejada e crescer melhor. Se você plantar mais perto do que isso, vai acabar havendo concorrência entre as plantas pelos nutrientes e a produção pode cair. E as doenças também podem aumentar porque as plantas ficam muito juntas, acaba faltando ventilação e com isso surgem doenças com maior facilidade. Quem vai plantar num vaso, nesse vaso de 30 centímetros de boca e 30 centímetros de altura que eu te falei, cabe uma planta só. Se você plantar duas, vai ficar muito apertado e ela não vai crescer como deveria. E depois que nós plantamos os morangos, você vai ter que observar aqui o crescimento das plantas. Porque nós vamos ter que fazer adubações de cobertura, que é aquela adubação que vai manter a planta produtiva e em crescimento, que vai ajudar a fazer muitos e bons frutos. Essa adubação de cobertura, ela vai se iniciar quando o morango estiver desse tamanho aí, olha só. Isso deve demorar em torno de 60 dias depois do plantio. Mas o melhor é você observar o morango aí na sua plantação. Quando ele estiver assim, olha, com flores saindo, várias folhas, ou até mesmo alguns moranguinhos já aparecendo, é hora de iniciar a adubação de cobertura. Na adubação de cobertura, vamos usar o adubo mineral com a formulação NPK, ou seja, nitrogênio, fósforo e potássio, 4148. Você também pode usar a formulação 51515. A formulação é nitrogênio, fósforo e potássio. Então o valor do potássio é o último dos três valores. Ela tem que ser maior do que o nitrogênio, que é o primeiro número. Se você colocar muito nitrogênio na adubação de cobertura, o morangueiro vai abortar as flores e vai voltar a fazer novas folhas e crescer. E nós não queremos isso, nós queremos que ele produza muitos frutos. Então procure colocar sempre um adubo que tenha mais potássio. Pode ser até o dobro de potássio do que a quantidade de nitrogênio. Então a formulação 4148 ou 51515 é uma formação que pode ser usada aí para fazer a adubação de cobertura nos moranguinhos. Eu já vi em algumas casas agropecuárias adubos próprios para morango. Se você encontrar um desses, também pode usar. Mas certifique-se que se você usar esse adubo na cobertura, que a quantidade de potássio seja maior do que a de nitrogênio. E quanto eu devo pôr? Coloque aproximadamente uma colher de sopa rasa, como isso que você está vendo aí, olha só. Colher de sopa rasa, não coloque a colher de sopa muito cheia, porque pode queimar a planta. E aí você vai espalhar essa quantidade de adubo ao redor da planta do morango. Mantenha uma distância aí de 5 centímetros ao redor da planta. Se esse adubo cair aí no coração da planta, o coração da planta é essa imagem que você está vendo aí. Se esse adubo cair aí ou então cair nas folhas, ele vai queimar as folhas. E se cair no coração da planta, ele vai queimar o coração da planta e vai matar a planta toda. Então tome cuidado para que esse adubo não caia aí. Espalhe ao redor do morangueiro uma colher rasa de sopa dessa formulação que eu falei. E faça isso uma vez a cada 60 dias durante a fase de produção, que vai ser o suficiente para o seu morango crescer e dar muitos frutos. E se você estiver plantando aí no vaso, então a adubação de cobertura no vaso vai ser menor. Coloque uma colher de chá aproximadamente a cada 60 dias aí no vaso, como você está vendo nessas imagens. Aí você vai garantir que o morango continue produtivo por mais tempo, dando bons frutos, frutos grandes e muito saborosos. Agora uma dica importante. Quando você vai plantar morango, é muito importante que você faça a cobertura morta de solo, que a gente chama de mulching. Olha só essa cobertura aqui. Foi feita com palha de grama. Eu cortei o gramado aqui em casa e coloquei essa cobertura aqui. Isso aqui vai proteger quando o morango produzir frutos, vai evitar que o fruto entre em contato com a terra. Quando ele entra em contato com a terra, os bichinhos comem todo o morango. Você vai colher o morango e ele está bonito de um lado e está todo comido do outro lado. Essa cobertura morta, além de proteger o solo, ela também protege o fruto do ataque de insetos, de pragas que estão aí no solo. Ela também ajuda a proteger o morango de doenças, porque quando chove, se não tiver cobertura morta, a chuva bate aqui no chão e inspira a terra no morango e junto com essa terra vão os fungos, vão as bactérias e vai mais um monte de doença. Acaba comprometendo toda a planta. A cobertura morta, também chamada de mulching, ela protege o morango e também protege os frutos. E ela pode ser feita com palha, com folha, pode ser feita até mesmo com lona. Existe nas lojas especializadas uma lona chamada dupla lom, que na verdade é branca de um lado e preta do outro lado, como essa que você está vendo aí na imagem. Você também pode usar esta lona para fazer a cobertura. Faça um furinho e coloque ela ao redor da planta logo após o plantio. Mas se você não tiver essa lona, não há problema. Você pode usar cascas de árvore, como essas aqui no vaso, olha só. Isso é casca de pinos. Ou pode usar palhas de grama, folhas ou outras coisas que você tiver aí. Capinho, alguma coisa que você tenha aí em mãos para fazer a cobertura do solo. E agora uma última dica e talvez a mais importante. O morango, ele é exigente em boro, zinco e cobre. E esses elementos geralmente não estão disponíveis no solo. Então a gente precisa fazer uma adubação folhar para complementar esses nutrientes. Procure aí nas lojas especializadas um adubo folhar e siga as recomendações que estão aí no rótulo desse adubo e aplique nos seus pés de morango para que você tenha sempre morangos muito produtivos. Além do boro, zinco e cobre, é importante que esse adubo folhar também tenha cálcio. O cálcio vai ajudar a fortalecer, formar frutos mais firmes e mais saborosos. Procure aí nas casas especializadas que você vai certamente achar um adubo folhar com esses micronutrientes e siga as recomendações. Eu te garanto que seguindo essa receita de adubação, o seu morango vai dar muitos frutos e você vai ficar muito satisfeito aí com a sua plantação de morango. Se aparecerem doenças, aqui nesse canal tem vários vídeos também que ensinam como combater as doenças. E aqui no primeiro comentário desse vídeo, eu também vou deixar o link para você comprar o Manual de Controle Natural de Insetos. Lá tem muitas fórmulas para você fazer em casa que controlam quase todas as doenças e os insetos de plantas. Aproveite e adquira o seu manual e não tenha problemas com doenças de plantas. Assim você vai ter um morango bem adubado e protegido das doenças usando as receitas que tem lá. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like e se inscreva aqui no canal que sempre eu estou postando vídeo com muitas dicas sobre como cultivar plantas. Obrigado por assistir. Um grande abraço!